Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnak significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz literalmente que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas acima de tudo asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Estendendo-se dos Andes até o litoral leste do Brasil. Essa floresta tropical abriga mais de 80 mil espécies de plantas. Muitas das quais xamãs e curandeiros consomem há milhares de anos com o fim de acessar domínios que seriam habitados por seres de outros mundos. Na Amazônia, uma das funções do xamã, além de ir para o outro mundo e falar com os espíritos, é encontrar plantas aqui mesmo na Terra que possam curar os membros de sua tribo. E segundo as crenças na Amazônia, cada planta da selva tem seu próprio espírito. E um dos dons do xamã é poder se comunicar com o espírito das plantas. Os xamãs tomam a bebida para entrar no mundo espiritual, para obter informações sobre doenças, para prever o futuro e realizar uma cura para alguém. Sabemos parte da história da Ayahuasca porque arqueólogos encontraram artefatos na floresta que datam de 3 mil anos e meio ou 4 mil anos. Mas como um povo antigo conseguiriam uma poção tão poderosa? Segundo a mitologia do povo Ashwar da Amazônia, os ancestrais não descobriram a fórmula sozinhos. Foram guiados por seres extraterrestres. Os xamãs se comunicavam com os espíritos que lhes disseram para entrar na selva e fazer duas curvas e encontrariam essa planta. E eles a levaram para a aldeia e a prepararam do jeito certo. Segundo a tradição oral, a Ayahuasca é um elo com o mundo superior e é totalmente possível que eles tenham recebido esse dom dos deuses, que podiam ser extraterrestres. Se o mito dos Ashwar sobre como seus ancestrais descobriram a Ayahuasca for verdadeiro, eles podem ter sido guiados não por espíritos, mas por seres extraterrestres? Seres que se comunicavam com eles em outro plano da realidade? Em vários casos, essas entidades inteligentes disseram mais ou menos o seguinte. Estamos felizes porque descobriram essa tecnologia. Agora podemos nos comunicar com vocês. Talvez eles sejam habitantes inteligentes de outras dimensões. Por que tantas pessoas relatam experiências pode fornecer acesso a outra dimensão? Alguns xamãs acreditam que plantas como a Ayahuasca têm origem extraterrestre. Que vagaram pelo espaço como esporos e vieram para a Terra em cometas e começaram a crescer aqui. E talvez tenham até um propósito, talvez sejam meios de comunicação com extraterrestres. É possível que alienígenas tenham dado aos antigos a receita dessa potente poção como meio de transmitir poder de cura aos xamãs? E nesse caso, o próprio âmago do conhecimento humano sobre medicina pode ter vindo de uma fonte extraterrestre? E para provar isso, apontam uma cerimônia similar praticada a todos os anos pelo povo Kayapó, índios brasileiros. Há muito tempo, Beppe Cororote apareceu descendo dos céus. E quando ele aterrissou, havia muito vento, a terra tremia, se sacudia e havia muito barulho. A aparição de Beppe Cororote é cultuada até hoje. Na verdade, é o pajé da tribo que veste um traje de palha. E o traje de palha é incrivelmente parecido com uma roupa moderna de astronauta. Os Kayapós recordam a roupa muito especial que o alienígena usava, que na verdade envolvia completamente o corpo. E o mais interessante foi o que uma tribo vizinha, a tribo dos Bacayri, disse. Eles já tinham a roupa como ela é hoje, no século XIX. Mas, para os Kayapós, a festa de Beppe Cororote é apenas um meio de relembrar a antiga visita de um ser extraterrestre. Eles também lembram a visita em seu dia a dia, usando cocares simbólicos, feitos de penas. Há um adorno todo feito de penas, um cocares de penas, que quando é usado, parece uma auréola. E as penas representam nem mais nem menos do que o espaço sideral. Os Kayapós veem o espaço sideral como um disco plano, que se estende ao infinito. A faixa que une as penas é um símbolo da corda que os ancestrais Kayapós usavam para descer à Terra desde o mundo celestial. Poderia o ritual Kayapó no Brasil ter sido inspirado por uma visita extraterrestre? Talvez a resposta esteja no exame de uma cerimônia ainda mais tradicional e realizada até hoje e para um público de milhões de pessoas no mundo todo. Castelo de Edinburgh, Escócia Na sala da coroa, há uma pedra oblonga de 152 quilos de peso. Chamada de pedra do destino e também de pedra da coroação, a pedra está presente na coroação de todos os monarcas ingleses e escoceses há mais de 800 anos. Seu propósito é unir o novo rei a Deus. E há quem creia que ela tenha vindo de um meteoro que caiu na Terra há mais de 3 mil anos. Na Inglaterra de hoje, todos os reis e rainhas são coroados no que se chama de pedra do destino. E essa pedra, diz a lenda, remonta aos tempos bíblicos de Jacó, que descansou a cabeça na pedra. Jacó na Bíblia tem um sonho, onde adormece sobre uma pedra e ele vê por perto anjos que descem do céu e anjos que sobem ao céu. E quando acorda, ele diz que a pedra é um portal para o céu, por onde coisas sobem a ele e coisas do céu descem à terra. A pedra tem sido vista como o pilar do mundo, o ponto de ligação entre o céu e a terra. É como se os ingleses reforçassem sua própria crença de que a abadia de Westminster é o pilar do mundo. Puseram a pedra sob um trono bem na frente do piso Cosmati da abadia. E nesse piso, há círculos e redemoinhos e linhas que representam o universo como um todo. E o monarca se torna o que se chama um cosmocrata, olhando não só o que se passa na terra, mas também nas estrelas e no céu como um todo, por estar sentado em um trono. Será a antiga pedra um mero símbolo do rito divino? Ou ela já conteve em algum momento algum poder estranho e desconhecido? Na história registrada, os rituais de coroação incorporaram dispositivos como a pedra do destino como meio de ligar o novo rei com seres superiores, além de nosso mundo. O que é uma coroação, afinal? Bem, é a ideia de que o monarca personifica algum tipo de consciência cósmica, algo que é divino. A ideia fica muito clara quando vista pelos olhos das velhas tradições dos micados japoneses. Ele tinha o de se sentar no trono, que era visto como o ponto de criação do mundo. Há a noção chamada direito divino do rei. Certos ingleses acham que, de alguma forma, o rei é representante de Deus no planeta Terra. Mas, para os antigos, a coisa ia muito mais longe. Mas, se algum poder extraterrestre está presente aqui, as gerações, quem ou qual é a fonte desse poder? Se você fosse um extraterrestre e viesse a este planeta, uma das primeiras coisas que você tentaria seria falar com os dirigentes. E eu acho que os faraós acreditavam que eram os próprios deuses. O rei era considerado uma divindade. Agora, se ele ia para o cantinho no quarto dele e conversava com as divindades, nós não sabemos, não estávamos lá. Mas, certamente, ele se comunicava com as divindades pelos rituais. Além da pedra do destino, outro símbolo ritualístico que aparece na maioria das cerimônias de coroação é o cetro. O cetro é um símbolo de autoridade garantida pelos deuses. E nos tempos antigos, ele podia ter a forma de um cajado com um bastão emborrado. Há uma explicação neurológica para isso. Um dos meios de alterar nossa consciência é através de movimentos rítmicos. No mundo todo, há muitas tradições em que as pessoas se comunicam com os deuses girando, dançando ou fazendo algo rítmico. até o rosário católico consiste na repetição de orações ao longo de um fio de contas com o fim de se dirigir a Deus. Eu acho que é bem possível que os xamãs entendessem algo sobre o cérebro que estamos apenas redescobrindo hoje. Como os tambores em especial podem afetar o cérebro. os xamãs teriam descoberto no cérebro humano um meio de se comunicar com extraterrestres? E isso sugere que todos os seres humanos podem ter poderes semelhantes? Poderes que ainda nos resta descobrir. Se os xamãs estão mesmo em contato com alguns tipos de deuses extraterrestres, então entendemos como os ETs nos guiaram deliberadamente ao longo da nossa história. De vários modos eles nos criaram e até hoje eles continuam a nos manipular e a nos guiar rumo ao futuro. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem, tudo isso indica e a Bíblia afirma que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo e acredito que existem evidências claras e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo. Realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas, sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à trindade, à sagrada trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente, a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos, então, é essa referência. Criamos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá, temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante. Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham dois braços, duas pernas, dedos e cabeça. igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então, somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa que data de 3 mil a.C., quando o deus chamado Wangji nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. depois Wangji saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres em um país belo e rico com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Wangji chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. Wangji podia ir a qualquer lugar em questão de minutos e geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder o imperador amarelo que governou e uniu o povo e houve um período de grande prosperidade até que seu trabalho terminou. Wangji trouxe ordem ao caos criando o primeiro império da China. ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A grande muralha da China é parte de seu legado. Quando a terra prosperou ele decidiu que era tempo de partir e o grande dragão amarelo voltou então ele entrou na barriga do dragão e partiu para cima. Agora será que esses dragões eram dragões de verdade de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque como todos sabemos os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando sempre há muita fumaça que às vezes é amarela às vezes é vermelha então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais os dragões muitas vezes carregam pessoas algumas vezes nas costas outras dentro da barriga então se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho eles parecem ser discos voadores pode ter sido um problema de tradução porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China a outra lenda de seres celestiais influenciam em uma civilização o lugar onde hoje fica o Iraque. a lenda babilônica de Eluma Elish data do século 7 antes de Crespo o texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Harry Layard que procurava as ruínas da biblioteca de Azurbanipol em Nínive a história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres as duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à terra para interagir com os seres humanos um bom exemplo é Zeus um dos deuses gregos eles vinham dos céus e do monte olímpico onde viviam no topo de uma montanha e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade porém eles tinham muitos atributos humanos sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas depois retornavam para os céus no panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas será que alteraram o nosso DNA será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem se vieram aqui qual era a missão deles a terra é o nosso lar mas com condições perfeitas para a vida poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitem nosso universo eu acho que existe vida simples como bactérias e micróbios em outros planetas acho que vamos encontrar isso e quem sabe talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta e também se estiver vindo de fora deste sistema então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás eles gostariam de nos ver evoluir sabe eles são grandes mestres grandes avatares eles são grandiosos e e nós também e precisamos aproveitar todo o nosso potencial precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas hoje ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5 mil anos então de certa forma a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século 21 mostra uma verdade que os governos reprimiram no século 20 isso é muito irônico há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a terra há séculos mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos dentro de nós mesmos em algum lugar em nosso genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós talvez em nossos cérebros eu não acredito que extraterrestres antigos astronautas sejam o elo perdido eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo o elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos o elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje é bem possível que eles tenham vindo aqui visto alguma criatura e dito quer saber vamos desenvolver isso pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente então eles nos criam e somos inteligentes agora não somos só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa eu acho que somos muito arrogantes ao dizer como não podemos fazer isso outra civilização mais avançada também não pode então sabe temos que parar de nos considerar como o auge da criação porque não somos